Bola na área e cumprindo o zagueiro, o Brasil inteiro vai cabecear Eu sinto cheiro de vitória no ar, eu tô torcendo daqui, mas na verdade eu vou lá Bola na área e cumprindo o zagueiro, o Brasil inteiro vai cabecear Eu sinto cheiro de vitória no ar, eu tô torcendo daqui, mas na verdade eu vou lá Bola na área e cumprindo o zagueiro, o Brasil inteiro vai cabecear Eu sinto cheiro de vitória no ar, eu tô torcendo daqui, mas na verdade eu vou lá Eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá